Estratégia A tática se transforma em estratégia. A força bruta dá espaço à inteligência. É assim que um tanqueiro se torna um estrategista. O evento Arte da Estratégia começa em 21 de abril. Você vai poder controlar um veículo ou assumir o comando de um esquadrão inteiro. Os primeiros quatro dias oferecem partidas ilimitadas no formato estrategista versus estrategista. Este é um duelo entre dois jogadores, onde eles controlam um esquadrão de sete veículos de nível 10 e possuem várias defesas. Use esses primeiros dias para concluir o tutorial e aprender como ser um estrategista. Para ser um estrategista, primeiro você precisa montar o seu esquadrão. Você pode usar um padrão, mas é melhor selecionar os veículos pelo seu estilo de jogo. Equilibre os tipos de veículo. Você não vai poder usar veículos de recompensa de missões pessoais, mapa global e batalhas anqueadas. Ah, e também os veículos especiais de aluguel ou veículos com mecânica especial. Mas suas escolhas não se limitam à sua garagem. Um estrategista pode usar qualquer veículo disponível. Os veículos terão consumíveis, equipamentos e tripulações pré-definidos. Não vai dar para alterar, mas você não vai pagar nada por isso. Além dos veículos, seis tipos de defesa estão disponíveis para um estrategista. Na sua garagem, você só vai poder escolher três delas para cada batalha. As torres de vigia têm bom alcance de visão e ocultação. Embora sejam destruídas com um disparo, elas são eficazes para o reconhecimento. Torres de metralhadora podem destruir veículos levemente blindados e penetrar nas laterais de alguns tanques pesados. Os lança-chamas têm alcance curto, mas ignoram completamente a blindagem e causam dano a qualquer alvo. Coloque lança-chamas para combate à curta distância. As armas anti-tanques são snipers fixos. Elas têm boa ocultação, atingem longas distâncias e têm ótima penetração. Seu dano por disparo não é impressionante, mas se um veículo permanecer no setor de disparo por muito tempo, pode ser adeus. Torres de artilharia disparam em um pequeno arco a uma distância ilimitada. O dano por disparo é alto, mas preciso de cobertura pelo seu longo tempo de recarga. E os lançadores múltiplos de foguetes. Os LMFs causam dano baixo, mas podem atingir o inimigo atrás de uma cobertura e impactar uma área significativa. Sabe aquela galerinha que gosta de se aglomerar? As armas de longo alcance combinam bem com as torres de vigia. Mas lembre-se, você não poderá controlar as defesas ou movê-las na batalha depois de implantá-las. As defesas são um novo recurso do World of Tank com novas mecânicas. Durante o evento Arte da Estratégia, suas configurações podem mudar para garantir a melhor experiência de jogo para tanqueiros e estrategistas. Você terá um minuto para implantar seu esquadrão e defesas. Pode usar a implantação automática, mas surpreenda o inimigo fazendo isso do seu jeito. Se você não conseguir implantar todas as defesas no campo de batalha a tempo, as restantes serão implementadas automaticamente. E se você implantar os seus veículos e defesas rapidamente, vai poder usar o tempo restante para dar comandos aos seus veículos. Nesse caso, eles vão agir imediatamente após o término da contagem regressiva. Ao jogar como estrategista, você controla seu esquadrão. Selecione o veículo clicando nele, em seu cartão no painel de esquadrão ou pela tecla de atalho. Você pode selecionar vários veículos ao mesmo tempo segurando o botão esquerdo do mouse e fazendo uma área ao redor deles. Um clique direito irá enviá-los para a posição. Se eles encontrarem inimigos no caminho, eles pararão e entrarão em combate. Clique duas vezes com o botão direito para ruxar. Neste modo, os tanques disparam em movimento sem alterar seu curso ao encontrar os inimigos. Para atacar, dê um clique para ataque posicional. Dê um clique duplo para combate de curto alcance flanqueando e partindo para a retaguarda do inimigo. Para fugir, dê o comando Recuar. Os veículos vão de costas, haha, expondo a sua blindagem frontal ao inimigo. Segure a tecla F e clique com o botão direito do mouse em uma área para indicar a posição para a qual eles devem recuar. Os veículos realizam a tarefa definida mesmo sem suas ordens. Por padrão, seus tanques estão em modo adaptativo. Eles vão procurar cobertura em combate e vão disparar ao encontrar o inimigo. Se você quer que um veículo permaneça em uma posição específica, pressione R. Isso vai dar o comando para manter a sua posição. Usar o reconhecimento com o T é útil para veículos escondidos na vegetação. Neste modo, os veículos não disparam contra o inimigo até serem detectados. A famosa detecção passiva marota. Após alterar os modos, você pode voltar ao modo adaptativo pressionando a tecla E. A tecla Shift ajudará você a se planejar. Segure ela para dar uma série de ordens sequenciais. Todos os comandos podem ser cancelados pressionando a barra de espaço. Pressione Q para assumir o controle do veículo selecionado. Essa ação interrompe todas as ações anteriores, mas pode ajudar a vencer uma batalha no momento certo. Ou perdê-la se você se concentrar demais em um veículo só e esquecer as responsabilidades do comandante do esquadrão. Um estrategista deve monitorar todo o esquadrão. A tecla X ajuda nisso. Marcadores especiais para os veículos e notificações sonoras vão ajudar você a reagir às ameaças. Eles avisam quando o seu tanque for localizado. Quando estão disparando nele. E quando está quase ou completamente destruído. Para vencer, você precisa destruir o esquadrão inimigo ou capturar a base adversária. Não tem que destruir as defesas, viu? E em 25 de abril, o evento terá regras diferentes. Por padrão, você só poderá jogar como um tanqueiro. Controle um veículo da sua garagem e lute uma equipe de 7 jogadores contra um estrategista. Os pelotões estão desativados e as limitações de veículos são as mesmas do estrategista. Você só pode selecionar veículos disponíveis em sua garagem, equipar os veículos, repará-los e reabastecer munição com as mesmas regras das batalhas aleatórias. Jogue como tanqueiro para ganhar ordens e inteligência, ordens para o combate X1 e inteligência para você testar suas habilidades como estrategista em uma batalha contra sete tanqueiros. Cada função tem suas missões. Complete missões para receber itens de coleção como estilos, decalques, inscrições e tripulantes exclusivos. Complete a coleção e ganhe ainda mais recompensas, equipamentos, reservas pessoais, livros da tripulação, títulos e uma badge comemorativa. E para a vitória em cada formato, você vai receber medalhas comemorativas. Além disso, a arte da estratégia tem seus próprios quadros de líderes. Chegue ao topo e ganhe recompensas especiais para os melhores dos melhores. Os veículos estão esperando suas ordens, comandantes. Reúna seu esquadrão, use sua mente para vencer e domine a arte da estratégia. Reus, pe provinces, modelos e atras paz, vetente butamos! E temos a adversária que esta folga apareceu e irmos para as melhores melhorias.